Faça её fazer isso . Ah! Me pego ... Da um rouoto! Faz que o carro nessa no início, caralh. 안�ifornia , caiu isso, paciente trouxa... Começando o mais um vídeo, é deixa eu inscrevo com pra não, você se assaltou, mas não familia... . . . O que que eu fiz com ela, o grão? Eu não fiz nada não, cara, ela que tá esse do meu carro, né, tapete, caralho. Ô, Gado, sai daí, Gado. Ô, deixa eu te perguntar. Caralho, Gado, corte isso aqui. Aonde que tá a pessoa mais idosa desse lugar aqui? Ela acordou. A favela foi dominada. Tá acordando aí, mano. Tem dois, tem dois. Ela tá acordando ainda? Tá acordando. Ah, que é isso, cara? 0,2 tá aí? 0,2 tá aí? Tem. Aham. É, caralho. É, caralho. É, meu, idoso pra caralho, ele seria o mais velho mesmo, né? É, então... Ô, gostei da sua foto lá, hein, velho? É, chave, né, velho? Caralho, doidão. Meu pai chegou na minha mãe no Halloween e perguntou, gostoso ou travessuras? Ela escolheu os dois, aí nasceu, gostoso e travesso. Pé, esse é o relo, que é a foto do pai de cria, velho. Que porra é essa, doidão? Caralho, doidão. Caralho, doidão. Por que você quer ser que esse não é, cara? Por que você não fala a verdade pra todo mundo? Ah, você sai fora desse, cara. É isso, porra. Medioso. Vou meter bala, porra. Vai, menor, vamos ver com você. Chegou assim, mete bala. Como é que é o quê? Você conversa com o cara, então. Vamos ver, então. Como é que desenrola com aquele cara ali? É, desenrola. Puta que pariu. Vamos ver, vamos com você. Vamos ver. Te dá aula, vem cá, vem cá pra te dar aula. Vem cá. Dá o papo, cria. Qual que é o bagulho? Salve, Itonhão. JM tá aí? JM? É. Tá por aí, tá por aí. Pode subir aí que a favela é tua, irmão. Pode dominar. Demorou. Vou pegar no carro, velho. Quer falar com o quê, ô? Dá o papo, irmão. Oi, Zé. Ahn. Fala, anônimo. Ô, mano. Ô, Zé. Ahn, fala. Badido, né, mano? Tô sendo procurado aí na rua. Tá sendo procurado pelo quê? Polícia civil tá atrás de mim, tá ligado? Tá roubando o cajado? Que que é? Mano, na moral, Zé, não gostei do seu tom, não. Tá sem playstation a partir de amanhã, mano. Aí! Pode crer, mano. O que tá arrumando, Zé? Tem nitro? Eu tô aqui na favela da idosa, porra. Tem nitro? Tem nitro? Tem nitro? Tem nitro. Então, onde é que não vai trombar, Zé? Então, eu tô aqui na... Boa, calma aí que a Kombi tá batendo no meu carro. Eu tô aqui na favela. Pode crer, mano. Vou fazer o seguinte, Zé. Ahn? Tem que te mostrar uns lugares aí, mano. Ahn? Eu tenho procurado aí, mano, o problema, Zé. Chega aí, Zé. Vou te mandar uma log aí. Demorou, então. Vou aí. É nóis, Zé. Falou. Tá faltando óleo aqui, viu? Tem que colocar óleo aí. Tá faltando o seu. Já bateu o meu carro, carai. Valeu, valeu. Não entendo não. Eu vou te perguntar. É... Nada não. Bebeu. Olha aí, olha aí. Olha quem chegou. Que moleque horroroso, velho. Meu Deus do céu. Cala a boca, seu trouxa. Malhadão bombado. Cala a boca. Tá achando que é... Que é malandro, carai? Tá parecendo um idoso disfarçado, carai. Dá um papo. Tá com a parada, Zé? Que parada, doidão? Ô, Zé, eu sempre quis fazer isso, Zé. Não, mano. Tá ligado, Zé? Pegada sinistra, tá ligado, Zé? Ah, pode ser. Eu sempre quis fazer isso, Zé. Aqui, mano. Seguinte, velho. Dá um papo. Padrinho é o cara que cuida, tá ligado, Zé? É o cara que tá aí pra fazer o bagulho acontecer do melhor jeito possível. Tô ligado. Então é isso, mano. Casamento tem bebida, mano. Tem bebida. Bebida. Água. Tá ligado? Petisco. Tem tudo isso. Exatamente. Então qual lugar que a gente vai, mano? No bar, mano. No restaurante. Que que é? Vai no bar. No bar? Cara, é isso. Vai não, né, Zé? No restaurante eu acho que também não, né, Zé? Então, mano. Aí que tá, Zé. Eu vim aqui, mano. Se eu der foi ali atrás ali, só colocar as coisas ali, tá ligado? O lixo pra fora ali. Então eu cheguei aí. Dá um papo. Caralho, tu já entra assim, pô. Ele tem muita... Não, ele tá lá atrás, mano. Então, mano. Aí você tá vendo. Ele tá com as fotos massa, né? Tamanho do bagulho grande. Eu tô vendo aí. Caralho. Na esquerda que tá falando? Da esquerda? Tamanho do airbag, tá ligado, Zé? Tamanho do airbag, Zé? Então é isso, entendeu, galera? Então, eu acho que tem parada aí. Tô ligado. O Zé tá lucrando muito aí em cima de nós aí, mano. Só aqui largou 250 mil, tá ligado? Só aí? Só de bebida pro seu casamento, mano. Eita, porra. Aí sim. Ai, eu vou tirar uma foto disso aqui, mano. Tira, tira a foto, tira a foto. Tá porra, viu? Tá claro, mano. Esse cara aqui é sinistro, hein, doidão. Esse cara aqui é sinistro, mano. Mas, seu Zé é sinistro aí, velho. É, ui. É, mas tem que querer, mano. Mas eu fiquei até assustado, mano. Não tinha nada lá, não. Não tinha nada lá, não. Caralho, mina. Vai com calma com a cerveja aí, tá ligado? Vai com calma aí. Vai com calma aí, doidão. Vai com calma aí, mano. Talvez, porra. Tá com a boca furada, ó. Tem que fazer aquilo ali, né? Gente, mano. Não sou seu Zé como seu José também. Tô ligado. Seu José também. Vamos lá. Então esse lugarzinho dá pra passar o rodo, então. Aí dá pra chegar ali, tá ligado? Hum. Mete a Loki, irmão. Pode descrever. Acho que você vai usar a minha paradinha, mano. Não tenho certeza. Ih, que papinha é esse arrombado? Não, qual é, Zé? A parada que eu fabrico, Zé? Calma aí, mano. Ah, tá. Muito bem com cor não, tá ligado? Mas até agora eu tô calado aí, Zé. Mas tá suado. É rosa. Esse caos. Ah, pelo amor de Deus, mano. O que que tá acontecendo com você, Zé? O que que tá acontecendo com você, Zé? Pode crer, mano. Ô, de casa. Ô, ô. Ué. Seu Zé tem vários lugares massa, né? Não, o seu Zé aqui não. Aqui é o José. Aqui é o José. Deve ser o irmão dele, né? Aqui é o José. É franquia. Mesma loja, porra. Mesma foto. Opa, mesma coisa. Mesma pegada, Zé. Parece que não voltou pro mesmo bar, Zé. Exatamente. É franquia. Pô, que que essa menina tá olhando aqui, mano? Que ela tá curiosa olhando aqui, Zé. Caralho, tá curiosa pra caralho, Zé. Que que será que ela tá tão fixada nele, viu? Mas eu não sei não, mas tá me interessando também pra caralho, Zé. Aí, tá pra caralho, Zé. Também tô com a mesma curiosidade dela, Zé. Pode crer, mano. Então, é o seguinte, mano. Aqui também, tá ligado? Aqui também dá pra passar o rodo. É isso? Tá falando? Dá pra passar o rodo aí, mano. Pode crer, pode crer, tio. Que gadrão de baixo. Então, Truto. Deixa eu te contar a história. Por aquele esbável, o orçamento das bebidas. Tô ligado. Tava por lá. Fechei com o Zé. O Zé tava com um precinho abaixo lá. 15 mil mais barato. Tô ligado. Só que aí eu cansei, tá ligado? Eu falei, mano. Eu também sou consagrado de Deus e canso. Aí eu vim aqui comprar uma ficha com o Fivicicente. Mano. Falei, Fivicicente, sanguebão, meu camarada. Aí eu fui jogar aqui. Cheguei. Dá um papo. Fui jogar, né, mano? Fui liguei de fel, tá ligado? Aham. Tá, tá. Vou até falar um pouquinho mais barato, tá ligado? Pra mim não escutar. Vim aqui, joguei um novo jogo do pique-nique. Aqui tem um jogo novo massa pra caramba, tá ligado? Pode crer, pode crer. E aí, mano? Caralho, parece um idoso andando. Falei, o que será que eles fazem aqui, mano? Aham. Eu não sei o que eles fazem aqui, mano. Você sabe o que eles fazem? Deve trabalhar, né? Então, deve trabalhar. Tanto que tem umas coisas de trabalho aí, ó. Não é? Não sei o que é, mano. É, não sei, mano. Mas a mesa não tá aí não, tá ligado? Entendi. Me confusa aí. Isso aí é tecnologia, pô. Ah, aqui é o lugar dos nerds, né, mano? Exatamente. Deve ser uma coisa nova nessas lugares. Aí eu fui, fiquei esperando aqui. Aí a moça foi aqui dentro aqui. Poder trocar a ficha, tá ligado? Tô ligado. Precisa do dinheiro, né? Tesouraria do barulho. Aí ela distraiu, tá ligado? Novapo pra dentro, mano. Hum. Aí, tá ligado? Você tá vendo essa malinha aí, mano? Não poupou a mão não, porque tem câmera. Tô ligado. Mas o dia que você vier, você vai vir um mascarado, tá ligado? Pode ir crer, tio. Aham. É? Tô ligado. Tô precisando de dinheiro. Olha aí pra você ver, ó. Você que é o baludo, tá ligado? Você não é o baludo? Exatamente, caralho. Não precisa procurar esse lugar fácil aí. Ah, eu acho que ninguém entra aqui, não. Só deixa sua mina lá no fundo, cara. Ela nem atrapalhar, velho. Tá ligado, velho? Não, mas ela é boa de bala, é boa de bala. Falou, vivi de sete. É nóis, camarada. Falou, rumbado. É nóis. Aí, velho. Você xinga geral, velho. O cara tá na moral trampando ali, velho. O cara tá na humildo, velho. Hoje, eu tô querendo ir lá no Paraguai. Tá querendo ir lá no Paraguai fazer o quê, tu? Tô querendo ver como é que faz pra ter uma comunidade aqui no Brasil. Eu tô ligado que é eles que mandam aqui, tá ligado? Peraí. Comunidade? É, eu quero montar uma comunidade. Eu quero ganhar dinheiro, velho. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu quero ganhar dinheiro, velho. Como que você vai montar uma comunidade casado, velho? Que que é? Você vai montar uma comunidade estando casado, velho. E aí, que que é isso, caralho? Pode crer, velho. Segue seu plano aí. Eu quero dinheiro, tá ligado? Eu já tenho um local em mente, mais ou menos. Dois locais, né? Pode crer. Vou definir ainda. E aí, eu vou lá conversar com eles. Saber o que precisa, tá ligado? Já é, mano. Tem que ter autorização dos caras, tá ligado? Pô, truto, é o seguinte, mano. Eu tô com dinheiro aí, tá ligado? Tá num rendimento aí, mano. Tô ganhando uma grana aí, velho. Você já vai começar aqui. Vê, velho. Não tá bravo comigo, né, mano? Vai, vai. Tô com dinheiro aí, truto. Dá pra te ajudar nessa parada aí, tá ligado? Ah, pode ir. De onde você tá tirando dinheiro? Você tá tirando dinheiro aonde? Mas aí, tá. Investimentos aí, mano. Investimentos. Fazendo umas paradinhas aí, velho. Fabricando umas paradinhas aí, velho. Pode ir, pode ir. Pode ir pra lá, gente. Ali na frente ali, ó. Peraí. Vai, pô. Eu não sei o que que tá acontecendo. Pera, Zé. Judeíta, velho. Pronto. Ué, tô falando. Quase é que passou uma porta. Tá tão velho assim, caraca. Eu não sei o que que tá acontecendo, não, Zé. Porra. Que com isso aqui, doidão? Mano. Põe uma mulher. Ô, velho. Deixa eu te falar, mano. Você tá ligado? Que é um cara que eu pesquiso bastante, né, Zé? Aham. Ó, mano. Você sabia com um jukebox desse aqui antigo? Aham. Vale em torno de 150 a 230 mil, mano? Ah, porra. Aí sim, carai. Claro, né? Claro, não é, mano? É. De crer. Que informação é essa, porra? Você vai pesquisar isso, carai. Não tem quase nada do que eu falo, Zé. Não é, Zé. Ô, mano. Ih, Zé, quem que é essas fotos aqui? Vamos dar uma avaliada, Zé. Duas milhas brigando, Zé. Briga, briga, briga. Briga, Zé. Briga, briga, Zé. Briga, briga, trouxa. Pô, esse jabalí tá segurando um sutião. É uma impressão, irmão. Tá, tá segurando. Do nada, Zé. Ih, grama, encontrei o que você gosta. Pode crer, Zé. Pode crer. Tem mais fotos aqui. Ó, o V cagando, Zé. Vá lá, Zé. Caralho, o V cagando, botou no dedo do Zé. Caralho, mano. Ô, Zé, do nada, mano. O V cagando de novo, que eles gostam de pôr esse V cagando. Caralho, mano, dando uma pegada na mina. Caralho, pegou certo. A sua tanguinha que você esqueceu outro dia aí. Aí. Pode crer. Caralho, então dá pra roubar essa Joke Box aqui, né? Dos antes filmes, pode crer. Mas é isso aí, Zé. Pra que que eu tento, Zé? Fazer um bagulho legal. Que que que... Que que eu tento fazer um bagulho bonitinho, Zé? Se vier assim que... Scrutis rolê, Zé. Ó, mano. Que que cê fez no seu carro, Zé? Ué, cara. O carro tá feio? Mas é. Ele não tá feio, não, Zé. Pra chegar feio, tem que melhorar muito aí. Oxi. Na moral, Zé. Ó, mano. Eu curte o painel dele, na moral. Não, caralho é só nisso. Minha janela emperrou aqui, mano. Pode crer, Zé. Pode crer, Zé. Trouxe do caralho. Pode crer, Zé. Pode crer, Zé. Pode crer, Zé. Como é que cê tá, mano, se sentindo que cê agora é casado? Ai, caralho. Caralho, te distraí, mano. Fazer um pesamento, só mexeram com sua cabeça, Zé. Pra caralho. Pra mim, mano. Como é que ia casar, véi? Como é que é casamento, Zé? Como é que é casamento? É, mano. Porque eu nunca vou casar, tá ligado, Zé? Você nunca vai casar, Zé? Tô doido, Zé. Tô doido, Zé. É, então. A minha tá merdosa e eu... Isso aí não tem muito futuro não, tá ligado, Zé? Daqui umas duas semanas pode ser que eu fico viúvo, Zé. Tá ligado, Zé? É, esse que é o pior, tá ligado? Falou, véia. Parada é o seguinte. A gente vai passar aí de helicóptero agora, indo pra sua favela. É nóis. Bill, olha um monte de polícia direita ali, Bill. Quê? Olha ali um monte de polícia na direita. Nuz e senhora! Nuz e senhora! Eita porra. Que é isso, doidão? Meu Deus, tiro, Bill! Nossa senhora! É o monte de polícia, Bill! Exatirou em nós! Meu Deus! Que é isso? Era a polícia em cima da montanha, Bill. Olha aqui a polícia ainda. É o monte de polícia, cara. Meu Deus! Que é isso, doidão? Mendei, 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 mendei. Mendei. Mendei, irmão! Ai, Zé, você vai morrer mim, Zé! Não, não vou não, para! Tô atirando em nós, Bill! Sai do L, sai do L, sai do L! Tô atirando em nós, irmão! Sai do L, carai! Oxi! Tá loucão, carai! Oxi! Que é isso, doidão? Oxi! Que cara é esse, véi? Tá, porra! Os caras tão metendo bala no... Coisa, véi! Não vem, não vem, não vem! Tá tendo invasão aqui, não vem, não vem! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo! Ah, tá! É, a gente reparou isso! Meteram bala em nós aqui, no L, até no chão, mas a gente conseguiu salvar! Tô mentindo demais, irmão! Calma, calma! Tô todo machucado aqui! Eu tô mentindo demais, tá ligado, mano? Eu vou entrar nessa quebrada e vou pegar minha bazuca, velho! Eu e o grama! Ele tá doido, carai! A gente vai morrer, doidão! Fala no sério, Zé, não vai morrer, mas não vai morrer! Tem polícia pra caralho lá, fi! Não vai morrer matando, Zé! Cê é doido? Com o que, caralho? Não tem arma nenhuma! Se você tiver aquela bazuca aí, pô! Tranquilão! Taca no meu peito! Eu derrubo esse L aí com tiros, tá ligado, né? Mano, esse cara vai meter bala em nós de novo, viu? Zé, esse cara é idiota, né não? Sei lá, tio! Faz o seguinte, Zé! Vai ter que esconder em um lugar... Cadê ele, Zé? Aí você me dá na sua cabeça, é! Voltou, voltou! Voltou? É o seguinte, mano, não vai meter bala nele! Nesse L aí? Vamos lá no nosso buraco lá buscar a base! Caralho! Isso aí, pra dúvida de dois, vamos lá, ué! Tu tá falando lá vai! Não, a gente tem que entrar no barraco, Zé! Como que a gente vai entrar no barraco? Caralho, como doidão? A gente vai tomar bala? Olha um tanque de guerra lá dentro lá, mano! Nossa senhora, velho! Eu vi um tanque de guerra, Zé! Ah, o L pra fumar só, o L pra fumar só! Vamos matar eles! Agora é a chance de não matar eles! Aqui pra vocês, seus arrombados! Vocês derrubou o L deles! Eu vi passando aqui, o Igrama viu passando o L deles! Aí, Bil, agora é a chance da gente, tá ligado? Sem L a gente consegue, tá? Vambora, vambora, vambora! Caralho, ainda vai entrar na favela, vai dar ruim isso aqui, cara! Por que que eu tô com esse idiota, mano? Tem que ir, né? Que ele tá indo lá pra ajudar a mina dele, que eu tô ligado, né? Ele faria o mesmo, né? Então, vambora! Mano, tem muita polícia ali, Bil! Tá ligado? Eu não vou dar pra trás, não! Mas tem muita polícia, hein? Mas é! Fala alto, idiota! Eu tô te ouvindo! Fazer um ótimo dia pra nós enfrentarmos a nossa vida! Ótimo dia! Isso vai dar muito ruim, Bil! Você não vai morrer, né? Vai tá suave, Bil! Eu tô achando que isso aqui não tá acontecendo, não, Bil! Então, truta! Não tem condição a gente entrar no L dentro da favela, né, mano? Ué, mas a gente sabia de nada, caralho! Talvez a gente esteja num pesadelo ainda! Talvez eu estou sonhando com isso aqui, tá ligado? Doeu demais! Ou é você sonhando? Eu não sei quem é que tá sonhando! Você doeu demais, mano! Eu quero parar sonhando! Os caras errou todos os tiros em mim, velho! Você errou porra nenhuma em mim, mano! Caralho! Eu tenho que ir lá pro barraco pra buscar a bazuca! Como que não vai entrar no barraco? Por baixo? Será? Ontem que ia olhando, velho! Tá na favela, não vai pegar uma bazuca! Não vai enguissar esse tanque aí! É nóis! Caralho! Doidão! Pronto, Zé! Não vai ter que fazer isso, Zé! Chega aí! Tem polícia pra caralho pra esse lado, Bil! Mas o que que a gente faz, então? Por baixo, por baixo! Confia comigo! Ó, ó, ó! Ó a rajada, ó a rajada! Então vamos pra aqui! É, por aqui, por aqui! Confia! A gente vai entrar por baixo da favela, tá ligado? Então a gente vai tomar uma bala! Não sei de quem, mas vai tomar, velho! Esse caminho aqui é o caminho da amostra, Zé! Esse caminho é o caminho da amostra! Campão aberto do caralho, doidão! A chapa esquento! Oh! Blindadão lá! Blindadão na rua, doidão! Passar lá na frente agora, ó! Fala aí pro senhor! Fala aí pro senhor! Lá na rua! Mano, acho que ele pegou... Ele tá indo lá embaixo onde a gente tá querendo ir, véi! Ó a polícia lá dentro da favela já, ó! Tem nas montanhas! É um tanto de polícia na montanha, véi! Eita carai! É muita polícia, véi! Olha aí, só bala comendo! Tem cara invadindo aqui, ó! Polícia invadindo aqui por baixo! Nossa! Vai dar muito ruim eu e o Bruno entrar, véi! Ó o ele! Ó o ele caindo! Ó o ele caindo! Tá porra, pegamos no ato, é isso Tá porra, Bil, você chegou a ver o Elie caindo, véi? Eu não vi, Zé, eu vi, Zé Eu acho que já tomaram o nosso barraco Nosso barraco já tomaram, não Eu acho que deu ruim pra caralho, é melhor não ficar suave É, eu também acho Caralho, tá lotado, Bil Tô de gente ali, véi Parece um formigueiro Eu vou sentir falta das minhas minas Eu acho que ela se escondeu dentro de uma casa dessa Ela se escondeu dentro de uma casa dessa, pô Mano, o blindadão do EB passando lá dentro, tio Mandou uma bazucada daqui pra eles lá Eles vão ficar revoltados, pô Vai pra caralho Eu tô vendo um de verde ali, tô vendo um de verde lá no meio É ela, eu tô vendo ela É ela lá no meio, lá em cima, no meio Caralho, grão Eu tô vendo ela Ela se escondeu agora atrás da casa Eu vi, onde que ela tá, Bil, eu vi Ah não, grama, eles tão chegando lá, Zé Não tá, não tá Ela tá num lugar bem escondido, véi Não tem ninguém perto dela Olha ali, olha ali, olha ali Ah, lá em cima, lá em cima de novo Ela tem que olhar, eu tô tirando foto, Zé Eu tô vendo ela É ela, grama É, eu tô vendo ela, lá em cima, eu vi Eu não tô vendo, Zé Ah, lá em cima, lá, 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 pega Grama, eu tô ouvindo barulho A bola tá comendo, Zé Ah, Zé, eu vou ficar viúvo, Zé Mano, você vai perder só a mais, Zé Que paia, mano Tá legal, Zé, eu vou ser pai solteiro, mano Ela matou um, ela matou um agora, eu vi Ela matou um, Zé, mano, mentira que tu tava vendo isso, Zé Chegou, chegou Olha o tanto de Olha a bala comendo no blindadinho, Fih Irmão, olha o tanto de polícia Já morreu o Paraguai voando ali Cheguei, Zé, vou tentar posicionar aqui, Zé Aí, grama, aqui, aqui, a gente pega lá os Paraguai Você viu o cara morrendo, Zé, eu vou conseguir Olha lá, explodiu, Zé Caralho Os caras metendo a mão Caralho, aqueles blindados, né É que esse carro é todo lidado, como é que eles não tiram um no outro, véi Olha lá, irmão É muita bala, irmão Que que é aquilo, cara Peraí, o que é triagem Nossa, véi, eles expulsaram o Paraguai, ele é uma bala, Zé Caralho, é muita bala, véi A gente já viu que tinha que ver, né, mano Vamos meter o pé, Zé Vamos meter o pé O do EB tá ali O tanque, mano O Bufo foi atropelado pelo tanque Ai, caralho, véi Fala, irmão Tranquilo Tranquilo, irmão Tranquilo Seu parceiro, seu friend tá lá em cima Daqui a pouco ele vai pular de paraquedas Vamos ver se ele vai cair aqui Nem ferrando, sério? Vai, vai, vai Ele tá lá no monte Lá no monte Vamos ver se ele vai cair Tá parecendo uns guardinhas de trânsito Guardinha florestal Dá um papo guardinha florestal Bora dar um tiro no paraquedas dele Bora dar um tiro Bora dar um tiro Bora, bora Bora, bora Vai, tira, tira Esse aí não é ele não, pô Ele é o de trás, ó Não, não é não Nossa, vocês estão me tirando no cara Deve estar xingando vocês, véi Esse aqui é ele, ó Bateu de cara É ele, irmão Certeza Certeza que foi o idiota que matou de cara Aqui que você queria, aqui, ó Aqui que você queria, o quê? Como que você caiu aí, doidão? Como que você foi pra mim, irmão? Que mentira, véi Ai, ai, o pai é um monstro, porra Caramba, esse aqui é que ele matou de cara, véi Eita, seus trouxas Ai Que isso, mano Que isso, mano Ai, pô Quem foi que deu tiro? E aí, cachoeira Quem foi que deu tiro? Fui eu, fui eu Foi muita bala, foi muita bala E toma Vou falar com eles, negócio da favela, guys A gente vai montar uma comunidade Exatamente, irmão Nós vamos montar uma comunidade E eu tenho que falar com a trouxa lá, tá ligado? Porque, mano A parada é, eu quero ganhar dinheiro, irmão E aí, comunidade é o que dá dinheiro, tá ligado, véi? Você vai lá rapidinho aí Enquanto isso, que informação aí, rapaz? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Mas tem um cabeçudo ali, irmão Vamos para cá, pra cá, irmão Ele quer segredo, irmão Ele quer confidencia Sim, sim Então, irmão A parada é o seguinte, irmão É... Eu estou com uma ideia, tá ligado? Eu quero saber como é que funciona Eu sei que os três aqui Comandam lá no Brasil também As paradas E eu estou querendo Montar a minha comunidade, tá ligado? E aí, eu quero saber o que eu preciso aqui, entendeu? Tem que ter permissão, tá ligado? Se... Aqui no Paraguai? Não Não, aqui... É, lá no Brasil Eu vou montar uma em algum lugar, tá ligado? Não defini ainda, não Aham Você vai montar barraquinho pro barraquinho? É, exatável É isso, tá ligado? Ah, isso, velho Obre é brabo, é brabo Ah, sim, sim E aí, eu vou pegar a ajuda dos caras que estão construindo o local da festa do meu casamento, tá ligado? Os 900 pedreiros Aí eles vão começar a fazer a favela lá, tá ligado? Como é que funciona, como é que funciona Tem permissão sim, ô, Graminho Tem permissão? Toda favela é bem-vinda pra sua... Pode crer, pode crer Aqui eu quero ganhar dinheiro, tá ligado? E eu já vi que favela aqui dá grana, irmão Tem que movimentar isso aí Dá, dá Dá muita grana E eu já, tá ligado? Eu não tô cansado de roubar caixinha, essas merda aí, tá ligado? Dá pouco dinheiro É, da parte aqui dos comandos, acho que não tem nenhum efecilho, não Não, não, não Não, não, não Tá tranquilo então, irmão? Sim E tem no aval para poder fazer a minha comunidade em Brasília? Sim E você já tem um nome pra essa comunidade aí? Ainda não, irmão, mas vai ter Fechou Eu tô aí escolhendo o ponto, tem uns três pontos aí pra começar, tá ligado? Dá uma olhada Ó, ele é caminhoneiro, ô, ônibus Não, não Os pontos são os que eu vou criar a comunidade, tá ligado, irmão? Eu quero, depois do meu casamento, eu vim aqui com um projeto, irmão Tranquilo, pra mostrar pra vocês Algo bom para todos Quero fazer muito grana, irmão, muito grana, entendeu? Sim, sim, sim Entenderam, como os tênis pretendem lucrar na favela Aqueles guardinhas florestal, mano? Para dessa aí, dois dão Tá muito calor, sabe? Calma, calma, calma Nós outros gostaríamos de dar um terceiro em você, triplo Vai, todo mundo contando comigo Uno Uno Tui O que é isso? Vai, vai tirar um do Paraguai, né? Essa aqui, essa aqui é a nossa selação de contrato, hombre Ah, sim, sim Muita graça, irmão Que talou crime, irmão Chega de estourar caixa Caxinha, mas grana Caxinha é o caceta, irmão Eu quero ganhar muito grana agora, irmão Ah, que o grana vai ser dono de morro, mano Ah, exatamente É o morro mais invadido do que vai acontecer, irmão Todo dia vai ter QRR pra ser morro, irmão Muita confusão Paraguai não vai ter paz, irmão Vamos escolher os melhores, irmão Vamos escolher os melhores, irmão Morro da Claridade, né? Morro da Claridade é o melhor, irmão Não vai ser não esse o nome? Morro da Claridade Vamos ver, irmão Morro dela invasión Morro da invasión Morro da invasión é foda, velho Morro do S.O.S Morro do QRR Morro do QRR é foda Morro dos já tão subindo Demais precisar de nós aí, dá uma louca Porque hoje nós estamos em contingente grande Demorou, demorou Aqueles palhaços aí tem que cair, irmão Fechou Valeu, valeu, valeu Falou, guarda Oi, vida Oi, oi Eu acabei de cair um pombinho Você cair, toda machucada, molhinha Eu cair só agora, vim até aqui sem cair Ah, entendi, entendi Entendeu? Entendi Como é que você tá? Tô bem, tudo Tá bem? Tô melhor agora Então Eu vou fazer aqui, bonito aqui É bonito aqui? Gostou desse lugar? Sim Então Tem que conversar sobre esse lugar aqui, entendeu? Oxê Exatamente Mas o que você acha que é? Ah, nada do nosso casamento? Não Vamos futuros Exatamente Exatamente Futuros próximos aí, né? Tem que ser próximo já Dá uma adiantada Então Essa aqui é uma parada, tá ligado? Hum Tá Mas antes de falar Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Hum Eu quero te falar um negocinho que eu te falo todo dia, tá ligado? Que? Que eu te amo Ah, eu também te amo, amor Tá Então Ah, é, só te passar outra coisa também aqui Pra mim Antes de começar, né? Falar Ai, meu Deus Tomar um presentinho pra você Nunca te dei esse presente não, né? Não Não, não, né? Não Tá bom Tá fazendo coleção Então, a parada é o seguinte, ó Hoje Eu fui lá no Paraguai, tá ligado? Conversar com os caras Sobre Montar a minha própria comunidade, tá ligado? Que? Exatamente Meu Deus Eu te falei Eu tinha te falado Quer fazer isso, né? Meu Deus, amor Até muito pra frente Exatamente, então Eu já tava, tá ligado? Já tava na mente isso aí há muito tempo Então Eu já quero tirar isso da cartola logo, tá ligado? Tá Só fazer minha própria comunidade aí que tá de boa, tá ligado? Não tem problema nenhum Papo reto? Não tem problema nenhum Eles falaram Na verdade Eles falaram que se precisar de ajuda Qualquer coisa é só chamar eles, tá ligado? Aí, o que que eu tô fazendo? Eu tô andando por aí Pra lá e pra cá Pra poder Encontrar um local Pra tá fazendo isso, tá ligado? É porque eu também já tenho outra coisa em mente Que eu vou fazer nesse local Na dentro da comunidade E também eu tô querendo fazer algo mais Pra ganhar mais grana, tá ligado? Pra ganhar mais grana Não só pro nosso lado Como pro lado do Paraguai também Então eu vou Por isso que eu te falei Que é depois do nosso casamento Eu tenho que fazer uns negócios ainda Que é um projetinho Que eu vou mostrar pra eles, tá ligado? Pra gente poder ganhar mais grana ainda Eu quero saber Ainda tá de boa aquilo que você falou? Aonde eu for Então, amor Quer que eu mande papo reto mesmo? Pode mandar papo reto Aonde tu for eu vou contigo, pô Nada mudou Nada mudou? Nunca Jamais Então tá tranquilo É isso, pô É isso, então Se quiser juntar lata Nós tá junto, cara É isso Então é o seguinte Aqui É um dos locais que eu tô olhando Tá ligado? Por quê? Longe de tudo Tá ligado? Mas Temos um mar Podemos utilizar o mar A terra Pra fazer um dos negócios Dos projetos que eu tô olhando Na minha mente aqui, entendeu? Direto com o Paraguai Tá O mar, você sabe, tá ligado? Que não é muito usado Pela polícia Sim Por esses caras, tá ligado? Então Aqui tem uma rota muito boa Então Dá pra utilizar isso aqui Tem uma coisa também Que eu vou falar com o Bill Que ele já sabe, né? Que eu poderia falar também Que a gente Eu vou falar com ele Pra gente botar o O desmanche aqui Na favela também, tá ligado? Mentira É A gente bota um desmanchezinho Aqui dentro da favela Aí sim Exatamente Então isso aí Tá em andamento ainda Mas eu quero botar mais coisas, tá ligado? Pra não ficar Paradinha meio parada E é isso É isso que eu queria te falar, tá ligado? Já tô em andamento Só que isso aqui Eu quero fazer mais depois, tá ligado? Depois do casamento Sim Depois do casamento Exatamente Mas já tô Tô adiantando já, entendeu? E aí Qual que é a ideia inicial? Pegar essa área aqui, tá ligado? Essa área aqui Toda Fazer uma comunidadezinha aqui E por que que é depois do casamento? Que eu vou ter que, tá ligado? Contratar de novo os 900 pedreiros lá, tá ligado? Imagino Tá ligado? Depois que terminar as paradas Eles vão direto pra cá, pô Não tem o que fazer, não Aí sim Mas a chaca top aqui, tá ligado? Meu Deus, gente Eu tô muito ansiosa Agora é muita coisa, velho É Nossa senhora Exatamente Você vai querer manter o local lá Porque tem sistema também, tá ligado? Então, amor Eu acho que se fizer um bagulho aqui Cabe a gente se mudar pra cá E boa, tá ligado? Sacou? Não vejo muita necessidade O foco 100% aqui ficaria bem melhor Entendeu? Então Não vejo muita necessidade, não Exato Mas aí é que tá É É que na minha cabeça Um tipo de favela, tá ligado? Não é igual quem é por aí, não Entendeu? Tá Tá Então só bota isso na sua cabeça Só isso Só isso? Só isso, só Eu preciso me preocupar? Não Entendi Essa é a minha esposa, cara Se preocupar com o que? Não sei Com essa tua cabeça aí Não, é só um pouquinho diferente, tá ligado? Já pensou em nome já? Sempre vê um nome idiota, tá ligado? Na minha mente Entendi Provavelmente já deve ter vindo a sua cabeça aí também Já Alguma coisa Eu pensei em algo tipo Sessão da Tarde Que remete à televisão, tá ligado? Não, mas acho que não Favela assim não acontecem as paradas não Não, né? Só quando a gente sai dela, entendeu? Confia que não Só quando sai, tá ligado? Aí dá um be-ó, velho Eu quero ver Minimo eu vou me divertir pra caralho Ah, essa é a intenção sempre Eu tô com um esquema aqui de recrutamento em mente Que é bem diferenciado, tá ligado? Esse negócio é bom, tá ligado? Recrutar os caras Eu nem sei o que que é Mas eu topo, vida Já sei Já topo É isso aí, pô Esse aqui é o local, então Tá quase certo que seria Vai ser esse local aqui Eu imaginei uma favela aqui Pra te ser sincera Não sei porque Tem uma boa lembrança desse lugar aqui Papo reto Tem uma boa lembrança desse lugar aqui Eu sei muito aqui Não sei porque Se não for Eu vou ter que pedir o Poz E ajuda lá também, tá ligado? Tem alguns paraguaios lá Uns recrutas Deixar de segurança É isso, pô Recruta Recruta É isso Recruta é uma merda, cara Tem que botar isso aí De segurança Tá ouvida Eles tão começando Não, não Na minha cabeça Recruta é bizonho, tá ligado? Então Vou botar isso pra trabalhar De segurança, velho Vou falar com o Poz É isso, caralho Aí vai ser o presente De casamento do Poz O local da festa Eu pensei Eu quero é que tu goste do local Foda-se o resto, entendeu? Ai, que lindo Eu quero é que você dê-lhe o resto Então Fui pensando em tu Agora Vamos ver, né? Eu vou gostar Tomara que esteja certa Com certeza que eu vou Então tá de boa Meu Deus Tô ansiosa demais Eu também Favela da providência Morro dos mula Dos mula Eu gostei Favela dos abacate Como assim? Abacate? Morro da alface Caralho, só os nomes Bom, vai indo Tá bom Favela da cabum É foda Favela do capim Favela dos gados Morro do rebanho Gostei Morro do rebanho é foda Favela rei do gado Favela da mulinha Favela do morangão latejante Mini crack Favela da palmolescente Favela do esquisito Favela da terceira idade Morro do pirulito Favela dos menor Morro do sem terra Morro do sem terra Favela da mamadinha Favela da mamadinha Entendi Essa é boa Essa é boa Esse nome gruda Tá vendo que gruda na cabeça? É muito bom É, aí tá É tão bom quanto o mandioca É, tá bem É a corte Deixa eu passar aqui os paraquedas Vai dar merda Não dá, tio Não dá, não dá Ó, chega aí, chega aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui O esquema é simples, tá ligado, tio? Tem que pular E cair lá na ilha Lá na ilha Aí é do fácil Então pronto É fácil pra caralho A gente fez isso toda hora Chegou lá na ilha É cinquenta mil na mão Tá ligado, tio? Cinquenta mil pra cada Comenta que ele não sobe Se vocês vão meter o pé Irmão, você tá vendo a minha cara, tio Eu tô na rua toda hora, caralho Ah, porra Ah, então tá bom Ah, porra Moleque, eu vou te meter uma bala É isso, é isso Você pode meter uma bala, tio Pode meter uma bala Vai, uma atrás do outro Uma atrás do outro Vai, boa Aí, um foi A gente ajuda A gente ajuda Pode ir, vai Como é que Quando eu pular pra abrir É F, né? É, isso aí É F, irmão Boa Com certeza É, caralho Pô, eu pulo aqui direto, caralho É F pra caralho Ó, eu vou esperar vocês lá embaixo Demorou, tio Só aí, irmão Ele ficou vivo ainda, desgraçado, ali embaixo Puta, que par Calma Ele vai de novo, ele vai de novo Calma, calma Um se foi, calma Isso aí vai de novo, calma Ah, não valeu, né? Se não chegou lá Toma aqui, mais um É última chance também Porque é 50 da conta, cara É uma última chance, caralho Ó, pular aí, ó A ilha é pra lá, tu viu, né? Tá indo reto pra ele É, mula É pra cá, ó Pra cá você vai mais reto pra ela, né? Porra, parece que é mula Aí, ó O cara tá vivo ainda, como, mano? Impossível Ele tá mancando ainda Ele tá mancando pra caralho Não sei como que ele tá vivo não, achei que tava de colete, alguma coisa, véi, ó É, aqui, ó É retão aqui, ó Mas fica aqui, porra Porque correndo é ruim Vai correndo é ruim, tá vendo, ó Porra, agora foi, né? Agora foi, agora foi, agora foi Ele não botou paraquedas, idiota, véi Que esse idiota fez, mano? Caralho, não botou paraquedas, hein? Não, finalmente desmaiou Que difícil é alguém desmaiar, véi Meu Deus Tinha até visto desmaiar mesmo Desmaiou, desmaiou Desmaiou Bateu igual um coco no chão, véi Deixa eu ver, irmão Olha que bicho mula Ele não equipou paraquedas Meu Deus É muito mula, véi Não tem como, véi Nossa Deus do céu Calma aí, irmão A gente vai Não sei se você tá me ouvindo Mas a gente vai buscar lá ajuda É, sei lá Se você tiver no consciente dele A gente vai buscar ajuda A helicóptero E vai ter um resgate Calma É, rapidão Vamos buscar lá Vamos embora, vamos embora Essa missão é boa Trazer as porcaria para cá Eu adorei Eu adorei Ah, gente Eu adorei Eu adorei Eu adorei Eu adorei Tchau, tchau.